Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Essa é a vista. O primeiro quarto. Os quartos têm a mesma vista da sala. Fechou o segundo quarto. O banheiro. E voltando aqui para a sala, a porta de entrada do apartamento, bem ao lado da cozinha e a área de serviço. Aqui deste lado o tanque e do outro tem o ponto de água para lavar roupas. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento Online e diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Tchau. Tchau.